A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que houve responsabilidade dos pilotos no acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça. A confirmação foi dada hoje durante uma coletiva de imprensa. Foram cometidos três homicídios culposos por parte do piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e do copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana. Como eles também morreram no acidente, foi extinta qualquer punição e o inquérito foi arquivado. De acordo com o delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Salles, houve negligência e imprudência por parte da tripulação, já que faltou o cumprimento das instruções operacionais da aeronave. Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. A cantora embarcou em um táxi aéreo em Goiânia, com distinto a Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde tinha um show agendado. O avião, um bimotor Beach Aircraft, fabricado em 1984, caiu na zona rural da cidade vizinha ao destino, Piedade de Caratinga, poucos quilômetros antes do aeroporto onde faria o pouso. Para mais informações sobre o caso, acesse metrópolis.com.